E aí galera do Tecmundo, a gente está aqui com o Xperia Z2 preparando a análise desse super smartphone e como toda super análise, a gente está abrindo esse espaço para que você mande as suas perguntas O que você quer saber sobre ele? Que dúvida você tem sobre esse telefone? Deixe aqui nos comentários a sua pergunta e até a semana que vem!